E olha só, vídeos que estão rodando nas redes sociais mostram escolas de diversas rachaduras em uma das principais rodovias da região norte do estado. O governo do estado já começou de forma emergencial um reparo no local e técnicos devem avaliar nos próximos dias a gravidade, o tamanho do problema. Olha pra vocês verem o perigo que tá aqui na BR-445. O vídeo, feito por um motociclista que passava pela BR-445, mostra o tamanho da rachadura que se abriu no acostamento. O trecho é novo, foi construído no período da duplicação da rodovia. O asfalto cedeu e se criou um enorme degrau, bem ao lado da pista. Na manhã desta quinta-feira, funcionários da empresa que fez a duplicação da BR-445 estavam no local trabalhando. A obra ainda está no prazo de garantia. Essa barreira construída aqui no acostamento da BR-445 vai servir como uma espécie de quebra-molas. Para o caso de uma chuva mais forte, aí esse aqui pode evitar que um volume muito grande de água desça ali nessa parte onde já aconteceram as trincas e rachaduras. Por enquanto, esse é um serviço provisório. O que será feito definitivo ainda vai ser conversado, estudado pelos engenheiros da empresa. Até lá, o trânsito aqui, pra quem vem na 445, o sentido Londrina, Mauá da Serra, vai continuar em meia pista. A gente orienta os usuários da via a não pararem nesse local. Se identificarem um problema, já imediatamente saiam do local e informem as autoridades para que a gente possa ir a outro local e tomar as providências cabíveis.